Ai, que droga, esse mundo tá muito chato, eu não tenho nenhuma namorada, eu já tenho 43 anos, droga! Quem mandou também ficar, depois que a Gwen morreu, que eu não consegui salvar ela, eu também fiquei em depressão, só consegui ficar triste nesse mundo, não consegui amar nenhuma namorada, não vou em mais festa, não fui em rave, não fiz nada, nada, nada na minha juventude, agora que eu tenho 43 anos, aí agora que eu tô notando que a solidão é uma tristeza, eu quero ter filhos e família! É, toma! Ai, quer saber, o meu neto falou, tem uma parada muito, mas meu neto não, se eu não tenho esposa, eu não tenho neto, né? Ah, droga, o meu amigo falou que eu tenho que baixar um aplicativo chamado Tinder, porque nele eu vou encontrar várias gatinhas pra eu encontrar e marcar encontros românticos, ah, vamos ver aqui, hum, aí é só olhar pro lado e pro outro e ver quem eu quero e quem eu não quero, hum, essa não, essa sim, essa é bonita, olha, essa aqui, papito, deu match, ha, 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 uhul, essa vai dar certo, tem certeza, yeah! Galera, olha só que loucura no vídeo de hoje, parece que nessa aventura o Homem-Aranha vai baixar o Tinder, que é um aplicativo de encontros e relacionamento, namoro e etc, vocês devem conhecer o Tinder, né? Enfim, o Homem-Aranha, ele baixou esse aplicativo e ele tá marcando o encontro com uma gatinha que ele achou bonita agora, e vamos encontrar aí, vamos ver o que vai acontecer na aventura de hoje, vamos ver se vai ser legal o encontro deles, vamos ver se ele vai conseguir dar uma bitoquinha nela e, sei lá, casar com ela no futuro e se conhecer e ter as paradas, né? E vamos ver isso daí até o final. Se você tá curioso, comenta um emoji de fogo aqui embaixo nos comentários e bora assistir esse vídeo até o final pra verificar essa história. Lembrando, no canal Pick Games tem 3 vídeos todos os dias pra vocês darem muita risada com as nossas bobeiras que a gente faz aqui no GTA. Então agora, vambora ver o que o Homem-Aranha vai fazer. Ai! Essa aqui é boa, vamos ver aqui. Mandei umas mensagens e ela marcou comigo de encontrar pra gente tomar um café no Starbucks. Yes, maneiro. Até que foi fácil demais, é estranho isso. E ela é a maior gata, modelo na Itália, não sei o quê. Hum, parece que é um perfil verdadeiro. Ha! Legal! Agora, então, vamos encontrar a nossa gata. Ah! E por que eu queria arrumar um namorado? Ai! A minha vida eu já tô passando os 40 anos! Eu tô toda assim... Ai! Tudo parecendo um maracujá! Ai, meu Deus do céu! Será que eu vou conseguir arrumar um namorado na minha vida? O meu sonho é ter uma família, um bebezinho, quem sabe um bebezinho mutano, um bebezinho raveno, sei lá! Eu quero ter um bebezinho, construir uma família e ser feliz! Essas são as coisas de pessoas mais velhas! Mas eu acho que eu nunca vou encontrar um namorado que me dê valor! Esses homens todos são os... Capagestes! Ah, quer saber? Eu acho que eu vou procurar o meu amor mentalizando aqui o poder feminino da joia da ravena! Yes! Tô chegando no meu encontro! Caramba, eu tô ansioso! Calma aí, deixa eu ver se eu tô... Vou parar aqui, ó! Legal, tá? Tô todo arrumado, pato bonitão, legal! Sou o Homem-Aranha! Ela já vai gamar no meu uniforme novo que o senhor está aqui fez pra mim! Ai, 43 anos e ainda sou dependente dele! Calma aí, deixa eu ver... Cadê a moça? Ai! Que? Cadê ele? Ai, não chega de... Angela! Angela! Oi! Oi! Oi, gatinho! Mas, pessoalmente, você é mais bonito, hein? Nossa! Você gosta um pouco de saliência? Saliência que eu tenho no corpo? Eu sou um pouco diferente do corpo! Ah, dona Angela! Então, você tá... Não, não, Angela, não! Cadê o bebê que você estava me chamando? Você tá um pouco mais, é... Sabe? Ah, você o quê? Você tá falando do meu cabelo? Ah, meu cabelo, ele tá um pouco sedoso! Então, dona Angela, você tá um pouco mais, é... Diferente das fotos, sabe? Peraí, 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 peraí! Eu acho que você vai lembrar aqui, ó! Olha bem pra mim! Ops! Ops! Peraí, 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 homem-aranha! Homem-aranha, cadê o nosso beijo? Todo aquele beijo, todo aquele assanhado que você estava no Tinder! Ah, não! Olha só, dona Angela! Eu vou ter que... Ai, meu Deus! Eu vou ter que sair, eu acho que não vai rolar, porque... Não, não! Como não vai rolar? Você tá me chamando de gorda, porque eu rolo! Não, 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 não! Não, não, não! Volta aqui, homem-aranha, me voltou! Aguenta correr! Volta aqui, trouxa! A vantagem é que ela não consegue correr atrás do Homem-Aranha, senão ela fica cansada! Tá precisando de um aeróbico essa dona Angela, hein? Ai, caramba, alguém me ajuda! Ai, eu prefiro ver o fio fake! Ah, droga, nem o Tinder deu certo pra mim, eu sou um fracassado! Ah, eu nunca vou encontrar o amor da minha vida! Ai, droga! Ai, eu baixei esse aplicativo de bosta e não tem nenhum que preste! Aquela Angela era a maior gatinha nas fotos e eu cheguei ali! Ela era um tanto quanto barra pesada! Ah, 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 ah! Tem uma gatinha ali! Ah, mentaliza, mentaliza, mentaliza! Ei, 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 ei! Moça, 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 moça! Idiotas! Homem-Aranha? Um herói nessa cidade, graças a Deus! Ah, Rafaela! Ai, quer me matar, quer me matar! Magista, eu vou salvar você! Eu vou salvar ela! Ai, não, nossa! Desculpa, mano! Toma, pronto, eu te salvei, Rafaela! Ai, meu Deus, que cavaleiro! Você tem um toque assim, como que eu posso dizer, elegante e um pouco bruto selvagem! É porque eu sou muito macho! Homem-Aranha, faz tempo que eu estou na cidade procurando uma morra da minha vida e eu não encontro! Só tem esses caras que querem saber de fotos do agora! Ai, quer saber, Ravenna? Eu também sou assim, eu acho que o destino juntou a gente porque... O quê? Você acredita em destino, amor? Ai, eu acredito porque nós fomos feitos um pro outro, você é linda e... Ai, assim você me deixa toda animada pra te beijar! Ai, que isso, Ravenna! Então... Entra no meu carro, entra no meu carro, entra no meu carro! Eita, caramba, ela está me chamando para um encontro! Galera, olha que loucura! Parece que vai dar certo com a Ravenna, mais do que com a Dona Angela, aquela moça ali na frente! Tá, Ravenna, olha só! Pra onde é que você está me levando, hein? Para o meu lugar preferido! Ai, sabia que eu tive um encontro? Eu cheguei lá, o cara era... Gordo! Ai, que coincidência, Ravenna! Não que tenha algum problema em ser um pouquinho mais cheinho, é porque nas fotos eram diferentes, provavelmente! É, é uma mentira! É uma... Como que eu posso dizer? É uma enganação, né? É uma enganação! É tudo ângulo, né, Ravenna? É tudo ângulo! Se a foto tirada num ângulo diferente, já fica estranha! Agora vamos parar de pap... Eu quero ter filhos com você! Yes, parece que vão conseguir ter uma família! Eu te amo, Ravenna! No nosso primeiro encontro, eu já me apaixonei por você, Ravenna! Você é muito incisivo! Tá brincando, agora eu vou ficar os rapidinhos! Vamos embora, Viver! Que bruto, eu adoro essa brutalidade! Perdeu o auze, nome de Goya! Eu prefiro que você tenha liderança, vem aqui! Você é o líder do nosso relacionamento, vai! Ai, ai, tá bom, olha só, Ravenna! Ah, eu acho que nós poderíamos agora comer um milkshake e uma smoothie lá no bar do Tio Zé! Oh, a boa! Eu adoro uma long neck! Yes! Vamos aproveitar a nossa vida de casal! Galera, parece que no final das contas, até que deu certo pro Homem-Aranha! Não deu muito certo quando ele baixou o Tinder pra fazer encontros, mas deu certo depois, porque como o encontro dele com o Tinder não deu certo, ele encontrou uma novinha muito legal e ele está apaixonado pela Ravenna! Tamo junto, espero que vocês tenham se divertido e dado muita risada com essas palhaçadas que a gente faz aqui no GTA V! É nóis, até a próxima e tchau!